Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu acabei de iniciar aqui e let's go, vamos lá. Parta o escudo de um adversário, eu tenho o seu escudo partido. Basicamente você vai tomar aí um shieldinho e você vai, né, esperar com que uma pessoa parta o seu escudo, né. No caso, ela vai ter que destruir o seu escudo. Ó, tem uma pessoa ali na frente, né, ó. Ó, quebrei o escudo dela. Deixa eu tirar aquela pretezinha. Como vocês podem ver, acabei de partir o escudo dela e já completei o desafio. Ele poderia partir meu escudo, mas como eu parti o escudo dela, então tá de boa. É, lembrando que você pode fazer literalmente isso daqui em qualquer parte do mapa, tá, não tem nenhum local específico. Lembrando que eu tô postando todos os desafios. Então, fiquem ligados aí no canal que eu tô postando literalmente todos os desafios aí. Eu posto tudo, vai ter tudo, beleza? Todos esses desafios aqui eu tô gravando agora, nesse atual momento eu vou soltar aqui pro canal. Daí você passa aí pra você ver quais são os que eu já postei, beleza? Então tamo junto, é nóis. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Não esqueça de clicar no vídeo que tá aparecendo aqui em cima. E é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu.